Eu sou um empresário, eu sou um comerciante, eu sou um estudante ou um mero traficante Tudo isso é uma cota, areia na nota, não se intoca Verme sai da toca, duas mina pra aparecer Vem com a tropa do MG, vem com a tropa do MG, vem com a tropa do MG Mas tu pode desaparecer, só dá volta no THC, do THC Tu não é malandro, cruz e torpecente, tu faz isso agora, eu faço desde antigamente Tu não tinha dente e era careca, meu braço era maior que tuas perna Então pega a visão, abraça o papo, se não ele te abraça e com certeza vai de ralo Então pega a visão, abraça o papo, se não ele que te abraça e com certeza vai de ralo E eu fico alucinado quando ela tá de quarto, tudo já tudo no quarto Na fuma não é baseado, elas tiram a roupa pra mim, é, essa noite não tem fim, é E eu fico alucinado quando ela tá de quarto, tudo dentro do meu quarto Na fuma não é baseado, elas tiram a roupa pra mim, é, essa noite não tem fim, é Ruas feitas de paralipo e perdoa, cada verso cantado eu me sinto mais vivo Elas brigando pra ver quem vai sair comigo, eu que domino, não dou o mínimo, mas dou o maço Quando o papo é esculacho, homem que é homem não pode se dar dois papo, eles falam muito mas só tem papo De refrão em refrão, nós recebe o papo, a vida é feita de altos e baixos As partes late, nós que chuta o balde, gata se der, te encontro mais tarde, nosso show tá virando baile Levanta a glock, vamos comemorar de freestyle, tá com inveja, pode dizer, FBZ, nunca vai ser Rola o beck, esse é o Ferrari Black, vem cá que eu te ensino a fazer trap Aqui no banco do carona a majata, prazer o moleque que tu falou que não valia nada E eu fico alucinado quando ela tá de quarto, tudo dentro do meu quarto, não fumando baseado Elas tiram a roupa pra mim, é, essa noite não tem fim, é E eu fico alucinado quando ela tá de quarto, tudo dentro do meu quarto, não fumando baseado Elas tiram a roupa pra mim, é, essa noite não tem fim, é Fala aí xd, já encomendei uma pedra de skunk, estou só no estúdio que eu preciso fazer dinheiro com a minha gangue Fe... 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 Feriário, fei feriário É lá que moram meus irmãos, meus amigos Molecado, ataque a nariz Quando o parque é gerado, o parque é gerado Campo, minado, passe errado É um abraço, tiro pra todo lado com vários corpos estirados O tempo passa e voa, e se vai uma vida Uma ferida, que não cicatriza Irmão, que cai com craque na mão Então não viaje na rotina também Permaneça, vivo também Verdade dita, cada dia que se passa Passa, a vida pra frente Ser parça, complica minha mente E a cada segundo nessa guerra Divide mundo, onde nove milímetros São a medida da morte Daqueles que Não vacilam no bote vagabundo Nóia A dever não vai cair Dedo mole ao seguinte Não perdoa por aqui A propina Garante a liberdade O dinheiro Destrói a sociedade Muitos caem diante dessa visão Este é o genocídio Jão Enquanto a língua solta estreita a janela Se adiante não deguela Da lei da favela Pipocou na ideia O bicho pega Fumaça sobe E o bicho pega Quem é correria não Paga comédia Faça por você Sem se perder Lute e brinque Até vencer Fumaça sobe E o bicho pega Quem é correria não Paga comédia Faça por você Sem se perder Lute e brinque Até vencer Vai que vai Sangue bom Faz o seu corre Vai pra luta Que a vida é um jogo Um jogo de disputa De sorte Você tem que lutar Pra vencer Pra ser um vencedor Só depende de você Pode crer O mundo tá aí Cheio de perversidades Levante a cabeça Siga em frente Malandragem Viagem Ver os moleques Na quebrada Sentados Não morrem Vá furando lança Se acabando enfim Enfim Me diz aí tio São Se é assim Se esse é o destino Que você escolheu Pra que é o fim? Sem era nem beira Fim de carreira O símbolo é um plano Errado parceiro É muita treta É muita treta Tiozão Coisa do pão Vê as dovinha Nas vidradas Rebolando até o chão Depois de nove meses Você vê a solução Fumaça sobe E o bicho pega Quem é correria não Paga comédia Faça por você Sem se perder Lute e brinque Até vencer Fumaça sobe E o bicho pega Quem é correria não Paga comédia Faça por você Sem se perder Lute e brinque Até vencer Tá em choque ladrão Porque veio Vida do crime não Admitir erros Chega na razão Não pela emoção Então Na humildade Mas sem empolgação Vou se falhar na missão Não haverá segunda chance Anda ligeiro guerreiro Mas fique esperto no lance Se o combinado Não sai caro pra ninguém Mas se tá na trairagem Na maldade Pode vir que tem Já quem se envolveu Tá no olho Na martilha e comboio Temos que separar o trigo do jogo Falta dinheiro Falta respeito Dignidade pro nosso irmão Pra que estar desse jeito É Na hora do enquadro Não pode ter vacilação Tem que mandar a ideia Seca Pra não cair em Contradição Se fica difícil Comprever com migalhas Rodeado por pilantras Vários canárias Eles querem o meu fim Sem motivo Mesmo sabendo disso No ambiente Onde eu chego Não vacilo Eu sei Fica difícil em todo lugar A nossa arma é inteligência E forças pra lutar Fumaça sobe E o bicho pega Quem é correria não Paga comédia Faça por você Sem se perder Lute e brinque Até vencer Fumaça sobe E o bicho pega Quem é correria não Paga comédia Faça por você Sem se perder Lute e brinque Até vencer Fizendo e alcance Da nossa liberdade De expressão Verdade De expressão Vida 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 Gangsta, gangsta Gangsta grills Gangsta grills We'll never stop Yo, it's the Phillies Pay attention I got that long money So is my dude Change my pamper homie Cause I'm on that new shit My train's stupid 150 stacks And the yacht looking something like a fool shit I got that long money So is my dude Change my pamper homie Cause I'm on that new shit I got that long money So is my dude Change my pamper homie Cause I'm on that new shit My train's stupid 150 stacks And the yacht looking something like a fool shit Roll with me We can float away And we can hop in a jacuzzi full of rose All that extra space Yeah, it cost a grip Something on shawty She a bad chick I will take you down If you let me do it Do it Girl, you can get all of me If you let me do it If you let me do it Do it Yeah, it's good So I don't know how much of a thing I ain't gonna stop Wanna hear my name When you want to die Cause you know I'm Blue Freak Blue Freak Blue Freak Blue Freak Blue Freak Blue Freak Wait, babe Won't you come over and play, babe Bet you I can make that na-na sing How you in the kitchen licking your plate clean? All up on the counter Lady Have you had it good lately? I'ma give you what you need Right now What you need Now What you need Now Now What you need Now What you need I will take you down If you let me do it Oh, I Oh, I Yeah Girl, you can get all of me If you let me do it Yeah, yeah I don't know how much of a thing That ain't gonna stop Wanna hear my name When you want to die Cause you know I'm Blue Freak Blue Freak Blue Freak Yeah Girl, I put in word Let me do my job Call me Bang Bang Cause I go so hard Yeah, yeah Too Freaky Too Freaky Too Freaky Yeah Yeah That ain't gonna stop Wanna hear my name When you on top Cause you know I'm Too Freaky Too Freaky You know I'm Too Freaky Yeah Girl, I put in word Let me do my job Call me Bang Bang Cause I go so hard Girl, you know I'm Too Freaky Too Freaky You know I'm Too Freaky P.F. Monster Geek Ha 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 We'll catch you Come on Right go Okay, where do I like